Nós fomos relacionados por volta de quatro e meia da manhã para um acidente, uma colisão frontal entre dois caminhões. Imediatamente a gente deslocou até o local, que é na BR-262, no KM-20, em Reduto. Chegamos ali e verificamos que as duas vítimas estavam presas ferragens, dois condutores dos automóveis, dos veículos, né? Uma delas seguia sentido Reduto, o outro, Martins Soares, a que seguia sentido Reduto, estava no veículo Volkswagen, um caminhão Volkswagen, estava com os membros inferiores presos, o seu joelho esquerdo estava preso, havia uma laceração no joelho. A gente isolamos a área ali, conseguimos fazer o desencaceramento da vítima, retiramos as ferragens da vítima, até conseguir imobilizar ela, estabilizar. Fizemos as desmobilizações dos membros ali, explorativos, né? Estava bem ferido e passou uma ambulância pelo local com o profissional de saúde, a ambulância de Martins Soares, que conduziu essa vítima até o pronto-entendimento de Maio Ançu, hospital municipal de Maio Ançu. Já a outra vítima do outro caminhão, o 1620, que seguia sentido Martins Soares, apresentava também prato no membro superior, ele havia ficado com a perna esquerda presa entre as ferragens do veículo ali. A gente também, usando o encarcerador, a gente conseguiu retirar as ferragens da vítima, imobilizamos a mesma e foi conduzida na nossa unidade de resgate, até o pronto-entendimento de Maio Ançu.